Sem te chamar, nem mesmo reclamar Já me respondes, de onde é o teu lugar? Do teu amor, não tem como fugir A cada passo, vou de encontro a ti Como onda vem, quebra sobre mim Me chacando de uma vez Amor e feroz Como um furacão Que nem vem chegar Rompe o sal pra me alcançar Amor e feroz Tu não falhas, isso eu descobri Pra onde vou, tu já estás ali O teu amor, insisto em buscar E a cada dia, face a face Eu vou te achar Como onda vem, quebra sobre mim Me chacando de uma vez Amor e feroz Como um furacão Que nem vem chegar Rompe o sal pra me alcançar Amor e feroz 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 Comanda perdido Se encontrado eu fui Buscada eu fui, achada eu fui, comandar perdido se encontrado eu fui. Como o homem vem, quebra sobre mim, me chocando de uma vez, amor feroz. Como o furacão, que nem me enxergar, vou pro céu pra me alcançar, amor feroz. Amor feroz, tu me sonras. Amor feroz, tu me sonras. Amor feroz, tu me sonras. Legenda Adriana Zanotto